Essa desbiose aí que você tá falando, você montar um tipo de alimentação meio que perguntando se tem isso aí, se tem jeito de fazer isso aí, pra você meio que deixar mais forte essa parte sua intestinal, tem como? Tem, é assim, a gente sempre tenta manipular a flora intestinal a nosso favor, cada pessoa tem uma flora de um tipo, só que infelizmente aqui na nossa região a gente não tem exames que a gente consegue detectar isso com maior precisão e rapidez, né? E tudo que tem aqui é muito caro, o acesso é muito caro pra gente, cidade grande é mais rápido você ter isso e ter num valor que o custo seja mais baixo, mas aqui infelizmente ainda é muito caro, mas a gente assim manipula um pouco as cegas, faz um pouco os exames e acompanha porque tudo também em excesso faz mal. Mas a própria alimentação mesmo, tipo assim, só, né, então você consegue chegar nesse... Tá, tá, sim. O que aconteceu recentemente comigo, não sei se eu cheguei a comentar com você, eu fiz uma viagem recentemente pro México, aí foi eu e um amigo meu, aí tipo assim, eu já tava pesquisando algumas coisas, aí tipo assim, de... Pra evitar, tipo assim, comer comida lá, às vezes passar mal e atrapalhar a viagem e tal. Pimenta. Aí, tipo assim, eu pesquisei e eu achei, tipo assim, uma parada, tipo, congelo lá, né? Aí eu falei assim, pô, deve ser a forma deles que eles fazem o gelo, mas tipo assim, vou evitar. Aí no primeiro dia que nós chegamos de viagem, chegamos lá, jantei, tipo assim, eu já jantei um monte de coisa diferente que tinha lá. Umas carnes loucas, coloquei tudo pro prato, meu amigo colocou um pouquinho de cada... Tudo que eu comia, eu comia tipo o dobro do que ele. Sim. Aí eu acabei de comer, já fui pro bar, né, que eu tava no resort, tudo liberado, aí eu esqueci esse negócio do gelo, comecei a colocar gelo, aí ele colocou um copinho, bebeu, aí ele foi pro quarto, ele falou, mano, não tô bem não, vou pro quarto. Aí eu falei, ah, beleza. E eu continuei bebendo, continuei bebendo, continuei bebendo. Quando eu cheguei no quarto, a gente tava vomitando e tava passando mal, ficou outro dia acabado. Tipo assim, tudo que ele comeu, eu comi. Sim. Tudo que ele bebeu, eu bebi tipo assim, um quádruplo. E eu fiquei super bem e ele muito mal. Aí nisso eu falei meio que mais ou menos com ele, eu falei, mano, você não come de nada, velho, no dia a dia, velho, por isso que você tá fudido aí, velho. Eu falei, eu como de tudo, velho. É, porque é o contato também, né, que a gente tem com sete tipos de alimento. Igual, por exemplo, se você não gosta, igual, por exemplo, quando você enche a boca e fala assim, eu tenho o horror de salada. Né, quantas vezes você comeu salada na sua vida pra falar que você não gosta? É. Né, então, quer dizer, o contato com o alimento é que vai fazer você falar que realmente se você gosta, se você não gosta do alimento, se aquilo te faz, isso não te faz bem. Realmente tem sete tipos de coisa que quando você come é batata de te fazer mal. Outras coisas, não. Outras coisas é falta de hábito mesmo, né. Agora, comida mexicana é realmente pesada mesmo, sinal que você tem um metabolismo muito bom, deve ter uma TMV muito boa, muito favorável pro seu organismo. TMV? Isso, é o que gasta em repouso, o que ele gasta em repouso. Deve ter um metabolismo bem acelerado, metabólico, basal. Então, também faço acompanhamento com nutricionista, o meu é... Ah, ele faz acompanhamento com nutricionista, vai entrar no sorteio. O meu é, tá 1.900 e alguma coisa, a minha taxa de metabolismo basal. Muito bom, muito bom. A minha, então, deve estar o quê? 5.000. Não, velho, metabólico basal que queima 100... Então, 0,1 então. Então, o peso. Tô devendo pra amanhã. Tô devendo, tô devendo metabólico. Tô devendo pra amanhã, é... O meu negócio foi o seguinte, já vou aproveitar o gancho e falar. Eu tinha, assim, começo do ano... Não, antes da pandemia, no final de 2019, eu fui diagnosticado com pneumonia. Só que era pneumonia que já estava avançada. E eu era muito magro, eu pesava 56 quilos. 56 quilos, com 26 anos, 25 anos, 25 anos. Era uma tauda. Não, era triste o negócio. Meu rosto, era aquele rosto sequinho, cara. Aí, entrando na parte do hormônio, eu falei, eu não tinha barba, nada. Nunca tive barba na minha vida. Nasci uns fiapins só. Nada mesmo. Aí, beleza, eu descobri que eu tava com pneumonia. Depois de muito tempo, sem procurar tratamento. Negócio de trabalho, correria, assim. Você vai deixando saúde, segundo plano, infelizmente. Tratei a pneumonia. Foi, assim, bateu. Tratei a pneumonia. Com três meses, eu já tava com 76 quilos. Gordo já. O rosto cheio de barba. Você dramatizando muito. O náufrago. O náufrago. Cadê onde tava o Wilson? Cadê o Wilson na história? Tem gente em casa falando assim, velho, que mulher que é arrombado, né, velho? Eu tô... Desse tamanho, eu não tô reclamando. Cara, não, eu vi as minhas costelas, assim, ó. Aí, hoje, eu vejo os pneus, tá ligado? Você tá vendo invertido, né? Cara, e assim, eu não sei. Pra mim, o fato de tratar a pneumonia já desencadeou um pico maior de hormônio, que aí já desencadeou o ganho de peso. Com questão de pelo, de barba, essas coisas, não sei. Sim, com certeza. Tudo atrapalha, né? Até porque quando você toma um antibiótico, você toma ele pra um fundamento. E ele desregula funções de tireoide, paratireoide, né? E isso daí, a hipófise, a adenohipófise, renal, suprarenal. Então, quer dizer, isso daí tudo tá ligado aos seus hormônios. Testosterona e etc. Então, a desnutrição. A galera toda. Então, é, você causa uma desnutrição aí energética proteica, ou uma desnutrição só proteica mesmo, no momento ali. Mas, é o que acontece, né? Depois as coisas vão normalizando. O próprio organismo trata de produzir tudo normalmente. A questão, primeiro, é a prioridade de eliminar aquele micro-organismo estranho que tá ali. Sim, e assim, eu me alimentava bem pra caramba. Isso que eu falo, eu comia pra caramba, só que, talvez por esse estado que eu tava, eu não tinha a absorção correta dos nutrientes. Antibiótico é uma coisa que realmente desvasta qualquer pessoa.